Nós vamos voltar agora direto ao vivo com a Maria Maciel, porque ela está em frente à delegacia de homicídios. E a Maria nos tem atualizações sobre o caso do pequeno Raniel, morto na última quarta-feira de apenas 10 anos. Maria Maciel, quais são as atualizações, quais são as novas informações, pessoas estão sendo ouvidas, é isso? As investigações sobre a morte do menino Raniel, de 10 anos, seguem em andamento. Então, o delegado Bruno Emílio, responsável pelo caso, não passou maiores detalhes, mas disse que todos os dias está ouvindo pessoas, ouvindo depoimentos de várias pessoas, familiares, vizinhos, pessoas que possam ter alguma informação acerca desse crime. Inclusive, a mãe, Ana Patrícia, e o padrasto do menino Raniel foram ouvidos nesta segunda-feira. Então, todos esses depoimentos estão sendo colhidos pela Polícia Civil em busca de alguma pista do que possa ter acontecido com o menino. É claro que a Polícia Civil, ela trabalha com uma linha de investigação, deve ter também algum suspeito ou suspeitos desse homicídio. Mas para não atrapalhar as investigações, não pode passar maiores detalhes. Mas as investigações seguem em andamento desde que o menino foi encontrado no último dia 13. Agora, na próxima quinta-feira, faz uma semana, então, da morte desse menino aí de apenas 10 anos, que tinha saído para ir para uma aula de reforço, ficou desaparecido e no outro dia amanheceu morto. O corpo foi encontrado, então, próximo da casa da família. E a gente aguarda, então, o andamento dessas investigações, a conclusão do inquérito, que tem esse prazo final de 30 dias, para que a gente possa saber realmente o que aconteceu e os responsáveis por esse crime tão brutal. Volto com você, Wilson.